E aí, Piazada, beleza? Como que vocês estão? Tudo tranquilo? Show! Piazada, vamos conhecer o mapa Benz, Nord-West Mecklenburg, olha só, conhecer esse mapa aqui, ele é só para PC, tá? Mapa grande, 4X, baseada em uma região, acredito que é Mecklenburg, essa cidade mesmo aí, tá? Muito show, mapa grande, 4X, campos gigantes, todos imperfeitos, não são campos retangulares, quadrados, que na verdade ele foi baseado nessa região, então os campos são todos mesmos de tudo quanto é tipo, né? Já começa com uma fazendona grande, muito maquinário, muito show de bola. Inclusive, quero só deixar um recadinho, né? Tem bastante mapa que está vindo aqui, que agora é bastante de link externo, tá? A Giants está liberando pouco mapa, não sei se o pessoal está mandando pouco para lá ou não, né? Mas veio pouco, o ano passado até veio bastante, né? Mas essa semana nenhum, né? Tá meio fraco ainda. E a maioria desses mapas que eu apresento aqui, e os mapas que são para PC, que eu apresento, a maioria deles são de links externos, tá? O pessoal não manda para Giants, manda para outros links, eu estou apenas apresentando aqui. A Giants não tem nada a ver, né? A Mod Hub, a Giants não tem nada a ver com esses mapas aqui que eu estou apresentando, tá? Os mapas que vão lá para o Mod Hub, lá sim, os mapas de lá, a maioria são para consoles. Não são todos, alguns ainda vão para lá, como sendo só para PC, mas a maioria são para consoles. Mas também, vamos dar uma boa notícia, né? Temos mapas BR que eu apresentei, já apresentei, o Fazenda União, eles estão trabalhando para levar para console, tá? Vou deixar no card aí em cima, para quem ainda não viu esse mapa, vou deixar aí para vocês conferirem. Eles estão trabalhando para levar para os consoles, mas sem previsão, isso não tem previsão de quando vai vir. Uma hora vem, mas por enquanto não. Pode até ser que vários mapas desses que eu esteja apresentando que são para PC, venham futuramente para console. Mas, por enquanto, é isso aí, né? Beleza? Estou pesada. Vamos lá conhecer, né? Mas antes já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, se você não é inscrito, compartilha o vídeo, né? Isso aí não custa nada, pesada. Dê aquela força para nós lá, beleza? Bora lá. E aí, ó, a gente já chega caindo do céu, né? Ainda bem que a gente, sei lá, meio que de ferro, eu acho, né? Porque a gente não se quebra aqui. E olha aí, ó. Aqui, a sede da Fazenda. A gente não tem casa, mas a gente tem muita terra, muita maquinária, como vocês já podem ver aqui, né? Ó, já tem duas colheitadeiras. Já tem o silo ali atrás. Semadeira aqui. Os galpões, eles estão vazios, mas são grandes, olha. Quatro carretinhas. Decoração está bem legal. O cara fez aí em cima de uma região lá, né? Certo? Região dele, provavelmente, né? Olha aí. Ali é um silo para... Depósito para duplo líquido. Eu já estava dando uma olhada aqui no mapa antes, rápido, por cima, né? Só para dar uma olhadinha. E, cara, ele é grande. Muito grande. Mais um de um dinheiro aqui. Olha só. Não, tá show, cara. Já vamos sobrevoar aqui também, que tem muito mapa para a gente ver. Eu só achei ele um pouco claro demais, assim, muito... O brilho é muito forte, né? Muito claro. Então, não sei. Provavelmente seja... Não sei de onde que é essa bandeira. Se é de uma cidade, de um estado, enfim, em algum lugar, né? De algum país, não é. Essas cerca-vivas têm colisão, infelizmente. E vamos ver aqui, então, já o nosso maquinário. Aí, ó. Já começamos. Bem. Portadeira, plataforma... Estamos até razoáveis, né? De maquinário. Vamos ver aqui o PDA, pesado. Olha aqui, ó. Olha que show. O cara usou, né, uma foto... Para fazer a... PDA, são campos gigantes, pesado. São campos grandes. Tem aí 84 campos. É 84, provavelmente, é isso aí mesmo. Grandes. Tem campos de tudo quanto é tamanho. Tá? Vamos ver aqui, ó. A gente começa com muita terra, né? A sede aqui, onde nós começamos, né? Mais uns campos aqui. Ó, tem campos pequenos. Né? Aqui tem o nosso estábulo, né? Aqui tem o nosso estábulo, né? O silo de vacas, o BGA, silo, tanque. Olha, tem campos de tudo quanto é tamanho. Mas na maioria, são grandes. Olha só. Essas outras parques, você não consegue comprar, né? A cidade aqui, você não consegue comprar. Mas tem tudo. Mas aqui para baixo também, meu Deus do céu, homem. Aí, tem esses aqui, tudo cheio de... De leira e coisa, meu Deus, é grande. Alguns pontos de venda, algumas fábricas, né? Coisas padrões do jogo, nada demais. A loja aqui, posto. Ponto de venda. Produções, nada demais, também normal. Calendário é modificado. E aí, você pode plantar aqui, ó. Cevada e Trego, em abril, ainda aqui também, ó. Ele é um pouco modificado. Culturas, como eu falei, é normal. É padrão de jogo. Você tem o celeiro grande das vacas lá. As missões estão ativas. Ainda para ganhar um bom dinheiro, hein? Olha. E eu sou leve. Olha, colhendo aqui. É 37 mil para colher. 47 mil para colher isso aqui, ó. Fábricas. O que nós temos é o BGA, apenas. O restante tem que comprar. Então, vamos ver, né? Vamos dar a sobrevoada para a gente ver, né? Aí. Vamos ver aqui já por cima a nossa sede de fazenda aqui, ó. Tem um lugarzinho para você treinar os seus cavalos aqui, ó, né? E os campinhos, ó. Que show de bola esses campos, pesado. Mas, na maioria, é plano. Tem certos relevos? Tem. Mas não é aquele morro, morro, né? Bem tranquilo. Tem duas vilazinhas, duas cidades, basicamente. Essa aqui. E uma outra lá, onde você tem a loja. Lá na loja, você tem mais ou menos maquinários lá. Um monte de maquinário lá. E a maquinária é um jogo mesmo. Não é de decoração. Só que você não consegue pegar. E eu não... Lá não dá para comprar terra, né? Para você ter acesso. Não sei como é que você faz. Olha só, né? Eu achei muito top, cara. Achei muito top. Eu só estou achando muito claro, né? O brilho está muito forte. Mas fora isso... E aqui, gente, vem para o nosso outro pedaço, né? Que eu falei, ó. Esse campo aqui é nosso, já também, ó. E aqui, né? É a nossa... Nossa fábrica de BGA, né? Nossa fábrica de BGA aqui, né? E o... Estábulo, né? Grande ali, o celeiro das vacas, né? Olha só. Bem top, cara. Bem top. Olha só. O celeiro não é o tradicional do jogo, né? Vai abrir a porta? Não, não abre isso aqui. E aqui? Não abre. E aqui? Ah, aqui, abriu. Olha aí. Está me enroscando. Achei que não ia conseguir entrar. Também estou muito rápido, né? Daí ficou me enroscando fácil daí, né? Vamos... Diminuir a velocidade, então. Vamos pôr umas raquinhas aqui, só para nós ver. Aí, ó. Aí, no caso, isso aqui vai ser manual, né? Para você tratar, né? É, tem umas casinhas para os bezerros, né? Para os terneirinhos. Não, a decoração está bem show. O tanque de adubo. Aí, aqui tem mais uns bezerrinhos, né? Ixi! A vaca fugiu ali. Pulou a cerca. E a vaca, quando pula a cerca, é só matando, pesado. Não para mais de pular a cerca. Não adianta. Pois que elas descobrem que dá para pular a cerca. Ó. Um relevo leve. Aí, tem umas leirazinhas. Tem umas leirais. Bem show. Aqui, ó. O cara esqueceu de tirar. Ó. Os sons das fábricas por aqui. Esse mapa ainda não está perfeito, né? Então... Algumas coisas sempre vai ter de... De errado, né? Postinho da Shell. e os próprios mapas que vão para diantes né que é disponibilizado aí para todo mundo acaba vindo com algum problema imagine esses né de link externo aqui é loja ó e tem esse maquinário aqui só que o maquinário gente tirar esse super força né maquinário que a gente não consegue entrar aqui ó não adianta não sei aqui aqui não dá para comprar a terra né a gente já tava pensando em pegar aqui esse maquinário né dando sopa aqui né olha aí coletadeira tudo aqui ó né aqui tá loja né ó é os entulho e tem essas lavouras grande hein olha aqui ó isso aqui sim hein dá um trabalhão para colher né plantar meu deus do céu tem que ter outro aproveita e alinho a gente dá para um décimo frenchville o rou Kansas lenta lá bora das telhas o barato da franc earnon o barato do homem aqui desabou hein E olha aqui, como eu falei, a gente dá aquela olhadinha antes de vir fazer o vídeo, né? E ainda a gente, no fim, acaba descobrindo coisa nova, né? Mas é terra, hein? É muita terra. Aqui tem uns pedacinhos um pouquinho menores, aqui sim, é bem perfeito mesmo esse campo, né? As roças. Então aqui, dá pra jogar muito de qualquer jeito, né? O cara quer jogar com campo grande, campo pequeno, pra todos os gostos. Ah, aqui, ó. Se a gente olhar ali no mapa, é uma região florestal, né? Acredito eu que o cara fez assim pra não ficar tão pesado, né? Não ficar tão pesado o mapa, né? Então ele colocou essas fotos de árvores aqui, ó. E mais algum pouco de árvore pra dar aquela disfarçada, né? Pra não ficar tão pesado o mapa, né? E ali ele deixou limpo. Que, na verdade, a gente vai jogar, se tiver visão fora do veículo, aqui, né? Então a gente não vai ver lá dentro, né? Pra nós vai ser... vai ser uma floresta mesmo, né? Não sei que você vá voar, né? Mas, ó, fora isso, você vai ver, vai achar que é floresta, normal. Vai fazer umas fazendinhas pequenas, vim pra cá, ó. Bem coisa pequenininha, simples. Mais uma vilazinha. E que roça aquela ali na frente também, hein? Gigante. Eu acho já que eu tô até meio perdido aqui. Não sei onde é o limite do mapa, acho que é ali. É, é isso aí mesmo. Vamos aqui pra frente, que aqui nós temos mais um pedacinho de pontos de venda. Um lugarzinho pra você comprar calcário ali, né? Já tem um monter ali. E olha aqui, ó. Se o cara comprar esse pedaço aqui, o cara vai ter um trabalho pra arrumar tudo isso aqui, hein? Dá aquela destocada, ajeitar. E vamos subir mais, então, agora. Que ali no meio já é a nossa sede, né? Já estamos chegando de volta na nossa fazenda, ó. É, isso aqui é pesado, ó, hein? Grande, né? Muito grande. Muito show de bola, cara. Eu gostei. Mas é isso aí, então, pesada. Espero que tenham gostado do mapa, beleza? Se vocês não são inscritos, né? Se inscrevam lá, compartilhem o vídeo, dão aquele like, né? Isso ajuda bastante, não custa nada aí. Ajuda bastante a gente. Beleza, pesada? Aquele abraço. Fui! 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 Obrigado.